Oi, vou tudo bem? Eu fiz a meditação hoje, então vou te contar. Meditação, terça-feira, 13 de novembro de 2018. Hebreus 10, 19. Palavra do dia, abrindo os céus. Primeira pergunta, mandamento a seguir. Entrar com ousadia na presença do Senhor, através da oferta que é Jesus Cristo. Segunda pergunta, promessa para crer. Que podemos abrir os portais dos céus através de nossas ofertas e lágrimas. Terceira pergunta, pecado para confessar, arrepender e abandonar. Não acreditar que nossas lágrimas em oração movem os céus. Quarta pergunta, pecado para evitar. De não entrar com ousadia na presença do Senhor. Quinta pergunta, exemplo a seguir. A oferta de Viacó. Sexta pergunta, atitude para mudar. Entrar com ousadia, tomando posse de bênçãos. Sétima pergunta, desafio para aceitar. Entrar na presença de Deus e apresentar a minha oferta. Oitava, oração para orar. Poderoso Deus, abençoe as ofertas dos seus filhos e os seus pedidos. Amém. Tchau. Obrigado.